Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Eu sou o Lucas Finotti, analista de inteligência de mercado, e eu estou aqui hoje com o Adriano Borges Costa, que é professor do INSPER e pesquisador do Laboratório Arquifuturo de Cidades. Seja bem-vindo, Adriano, para mais uma Conversa de Mercado. Obrigado, Lucas. Bom, Adriano, novamente é um prazer ter você aqui com a gente para dar continuidade a essa série de entrevistas, e hoje a gente vai adentrar mais um tema que está envolto aí no projeto de pesquisa do INSPER, que a Brain está em parceria, que são os eixos de estruturação urbana, os eixos de estruturação da transformação urbana. O Plano Diretor de São Paulo, ele estabelece esses eixos, o Plano Diretor de 2014, ele estabelece esses eixos, e ele tem como objetivo, de certa forma, direcionar o crescimento da cidade em torno do transporte coletivo, tendo um impacto, que a gente está, inclusive, avaliando no estudo, um impacto sobre esses índices de acessibilidade. Então, melhorar o acesso a oportunidades nas cidades. Para a gente começar essa conversa de uma forma resumida, quais são as regras definidas por esse plano, para que esses eixos, eles, de fato, incentivem um maior adensamento e consigam atingir esse objetivo de acessibilidade? Tá. Bom, vamos lá. Primeiro, esses eixos, como que eles foram definidos? Acho que o Plano Diretor de 2014, que depois foi validado pela lei de zoneamento de 2016, ela trouxe um elemento muito interessante de definição de zoneamento, porque os zoneamentos, em geral, eles são extremamente inertes. Então, uma cidade, em geral, muda muito pouco o seu zoneamento, muda alguns parâmetros, mas muda pouco os perímetros das zonas, tem muita inércia no zoneamento, tem muita, em geral, muita briga em torno da sociedade civil, interesses, corporações, proprietários, governo, sociedade civil, um embate muito forte na definição dessas zonas e dos perímetros dessas zonas, se uma quarteirão vai entrar numa determinada zona ou se aquele quarteirão vai entrar numa outra zona. E o Plano Diretor trouxe um critério muito técnico para a definição dos eixos de estruturação da transformação urbana ou, a partir de agora, só eixos na nossa conversa. Basicamente, o Plano Diretor definiu o seguinte, no entorno de qualquer estação do metrô ou dos trens urbanos, da CPTM de São Paulo, você traçaria um raio de 400 metros, linear. Todas as quarteirões que estiverem dentro desses 400 metros e não estiverem tocados por um mesmo raio de 600 metros, ou seja, se fosse um quarteirão muito longo, que ele tivesse dentro dos 400 metros de algum pedaço desse quarteirão, mas ele fosse muito longo e ultrapassasse o raio de 600 metros, ele não seria incluído, mas todos os outros seriam incluídos. Então, de forma geral, se você está num quarteirão com distância de até 400 metros de uma estação de metrô ou de trem metropolitano, você estaria numa quarteirão que foi assinalado, que foi definido como o eixo de estruturação da transformação urbana. Em relação aos corredores de ônibus, também foi definido um critério que, nesse caso, é de 150 metros para cada lado desse corredor. O corredor não tem essa característica de ter uma estação onde o ponto de acesso é tão marcado. O corredor, claro, tem vários pontos de parada, mas pegou-se o corredor como linha e definiu-se os 150 metros de cada lado do corredor e também os quarteirões, as quadras dentro desse raio seriam, então, automaticamente definidas como eixos na cidade de São Paulo. Tem algumas exceções, é claro. Tem a macro-área de estruturação metropolitana, que é uma macro-área da cidade de São Paulo, definida pelo plano diretor, em que os eixos, em geral, não foram ativados por uma outra questão que a gente vai discutir em um outro momento na nossa série de entrevistas. Mas, de forma geral, nas áreas consolidadas da cidade, nas áreas mais densas da cidade, se você está próximo, 400 metros próximo de uma estação de metrô ou 150 metros próximo de um corredor de ônibus, aquele terreno, aquele quarteirão seria marcado como eixo. Então, um critério muito técnico, muito claro, você pode conferir isso, não tem muita margem para negociação. Um critério técnico muito interessante e uma coisa importante também, definiu-se que criou-se também a ideia de eixos previstos ou eixos futuros, que seriam eixos que já foram, áreas e quarteirões que já foram identificados por esse mesmo critério lá no plano diretor para obras que viriam a acontecer de incremento da infraestrutura de transporte público na cidade. Então, pegou-se as linhas previstas de metrô, as linhas de CPTM, expansão de estações da CPTM, novos corredores, BRTs, que estavam sendo discutidos naquele momento, e já se definiu que aquelas obras, se começassem, elas automaticamente já poderiam ativar eixos por um decreto do Poder Público Municipal. Então, tem uma questão aí também muito interessante de dinâmica, ele é um tipo de zoneamento também dinâmico, que responde ao movimento da cidade. Então, a cidade começou a construir, dando um exemplo bem concreto, a linha 6 do metrô, que vai conectar a Brasilândia, a região central da cidade. No momento em que você começou a construir, que começou o trabalho de construção dessa linha, o Poder Público já poderia, por decreto, ativar aqueles quarteirões como eixos, e isso alteraria padrões urbanísticos específicos que eu vou explicar agora. Então, uma inovação extremamente interessante para a gente entender os eixos é o critério para definição desses eixos. E ele parte da infraestrutura de transporte público já existente. O que significa, então, você ser eixo, um quarteirão ser eixo? A primeira coisa é que você tem, você é permitido, o Poder Público te dá permissão para você construir mais naqueles locais. Então, o Plano Diretor de 2014, ele definiu um coeficiente de aproveitamento básico para a cidade como um todo, para a área urbanizada da cidade como um todo, de um, então, você pode construir até uma vez a área do seu terreno, e o coeficiente máximo varia de acordo com o zoneamento. Qualquer coisa que você construa acima do coeficiente básico até o coeficiente máximo, você paga a autoargonerosa por aquele solo criado, e o coeficiente de aproveitamento máximo nos eixos é o maior possível, que é quatro. Então, automaticamente, você já tem, em todos os eixos, independente de qualquer área da cidade, o coeficiente de aproveitamento é quatro, a não ser alguns eixos de áreas de proteção que existem também, que têm um coeficiente de aproveitamento um pouco menor, mas, em geral, os eixos têm um coeficiente de aproveitamento quatro. Isso já é um primeiro incentivo. Além disso, criou-se alguns outros parâmetros para direcionar essa construção, esse potencial construtivo a mais, esse incentivo para o adensamento vertical, num sentido de atrair densidade populacional, porque densidade construtiva não é exatamente a mesma coisa que densidade populacional. Em geral, elas estão muito correlacionadas na cidade, onde você já tem áreas que têm maior densidade construtiva, você vai também ter maior densidade populacional, aplicações muito óbvias, mas não necessariamente. Isso pode se descolar. E aí, o plano diretor definiu também que você teria uma cota-parte máxima de terreno para os eixos. Então, nos eixos, você tem uma cota-parte máxima de 30, que significa o quê? Que você tem que ter unidades menores dentro dos eixos, pelo menos na média, elas têm que ser menores. Também, em termos de padrões construtivos, não pode-se ter muros muito grandes nas fachadas, você tem que ter incentivos para a fruição, para a criação de áreas de fruição pública, para poder ter espaços de cruzamento e passagem por dentro do lote, dentro desses eixos. Tem a questão da faixada ativa. Então, além de incentivar adensamento construtivo, não é só adensar, tem outras coisas também que se busca criar nos eixos para além do adensamento. Mas, em termos de promover adensamento, é basicamente ter um coeficiente de aproveitamento maior e uma cota-parte com limite máximo. Então, isso define o tamanho das unidades por empreendimento. E você comentou que o adensamento acaba sendo um objetivo importante desses eixos, mas a gente sabe, e a gente já tem discutido isso até nas outras entrevistas, que o plano diretor olhou para o pedestre também de uma forma diferente nesse plano de 2014. Uma forma um pouco mais incisiva, um pouco mais enfático do que os planos anteriores. Então, você até comentou a questão de ter a fachada ativa, de ter aspectos de fruição pública, exatamente para dar atenção ao pedestre. E isso também acredito que tem impacto sobre a questão da acessibilidade. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo em que você está, de fato, aumentando o adensamento, você também está conseguindo atingir objetivos de acessibilidade com essas medidas. Tem alguma outra medida, tem algum outro tipo de incentivo que aconteceu, que existe, que ajuda a atingir também esse objetivo de acessibilidade? Sim. Bom, esse é um bom ponto do caso. Eu acho que é isso. Mais do que promover só o adensamento, os eixos têm o objetivo, primeiro, de promover a aproximação de locais de moradia e locais de emprego e trabalho. A aproximação não é só física, ela é uma aproximação também em tempos de tempo de viagem. Então, na medida em que mais pessoas moram próximas à estação de metrô ou a um corredor de transporte de média e alta capacidade, essas pessoas vão ter mais incentivos para usar o transporte público e, na medida em que essas eixos também conseguem atrair mais empresas, mais empregos para essas regiões, o tempo de deslocamento via transporte público reduz. Então, ele tem o objetivo de promover o uso do transporte público a partir de mais pessoas morando no entorno de áreas acessíveis para transporte público e atrair também destinos de viagem. Então, empresas, empregos, comércios para essas regiões. Numa escala, e aí eu acho que é muito interessante, numa escala do entorno da estação ou do entorno do corredor de ônibus, a ideia foi não só atrair mais pessoas morando para as regiões, criar mais densidade, mas também criar um ambiente mais diverso e mais interessante para o que hoje a gente chama de microacessibilidade, que não é só a pessoa morar mais próxima do transporte público para poder usar mais o metrô, mas é também aquele ambiente no entorno ser mais diverso para incentivar o próprio uso da caminhabilidade, o próprio uso do deslocamento ativo, das pessoas irem até a padaria, comprar seu pão sem ter que pegar o carro, irem até o supermercado, fazerem pequenas compras na volta de quando estão voltando para casa sem ter que pegar o carro. Então, tem também o interesse de criar áreas que sejam mais mistas em termos de uso. E aí a ideia da faixada ativa, você colocar, dar uso para o térreo, o andar térreo dos empreendimentos, para terem usos comerciais, como era feito de forma muito comum nos antigos empreendimentos. Isso é muito comum no Rio de Janeiro, isso é muito comum na região central da cidade de São Paulo, isso é muito comum na região da Avenida Paulista. A gente, em algum momento, deixou de fazer isso, e aí tem várias explicações de porquê. Acho que uma delas é os recuos necessários, construtivos, que criou um afastamento do prédio em relação à calçada, mas retomar esse uso da fachada, isso também tem o objetivo de promover mais comércios em áreas que, em geral, são tipicamente residenciais, para que as pessoas tenham essas coisas mais próximas. Isso reflete nos índices de acessibilidade. Acessibilidade como o número de oportunidades urbanas que você tem em uma janela de tempo específica. Então, se você... Quando o meu vizinho, o prédio vizinho que foi construído na minha casa, ele deixa um espaço comercial no térreo, e ali se instala, por exemplo, um supermercado desses de bairro, com menor... pequenininho, assim, para usos diários, eu deixo de pegar o carro para ir em um outro supermercado que era no bairro vizinho e vou a pé resolver os meus problemas aqui do lado. Então, isso numa escala de bairro faz muita diferença. Você começa a ter em regiões que são muito verticalizadas, com muitos prédios residenciais, você começa a criar espaços comerciais para esse uso diário que incentiva o transporte ativo, a caminhabilidade, o uso de bicicleta. E também o próprio plano diretor traz algumas determinações além da fachada ativa. Então, por exemplo, a largura mínima de calçada, o incentivo para a doação de calçada quando você vai fazer um novo empreendimento, essa própria questão do muro, você não ter grandes fachadas muradas, uma testada mínima. Então, isso tudo cria um ambiente mais adequado para a caminhabilidade. E quanto mais a gente sabe, isso desde James Jacobs já mostrou para a gente, quanto mais pessoas circulando na rua e quanto mais atividade no nível da rua, ou seja, fachada ativa tem a ver com isso, a possibilidade de ter muros, mais segura é também a rua. E hoje em dia, essa é uma preocupação de qualquer um que vai caminhar no bairro. Então, você tem um bairro que é seguro, que tem olhos ali, que tem pessoas circulando, e isso incentiva ainda mais pessoas a usarem a calçada para se deslocar, para fazer caminhabilidade, para deslocar a pé. Isso cria bairros mais seguros, então você entra num ciclo virtuoso de incentivo à caminhabilidade, a usos ativos, transporte ativo em geral. Adriano, você comentou, inclusive nessa fala de agora, que existem regiões que já são verticalizadas, já tem maior verticalização e são muito residenciais, e o plano diretor, com esse estabelecimento de eixos, ele consegue dar uma nova cara para esses locais. Então, ele tem realmente um potencial de transformação desses locais. A minha pergunta agora é a seguinte, já encaminho até para o nosso finalzinho dessa entrevista, é o seguinte, essas áreas que já são consolidadas, parece que elas têm mais facilidade de a gente conseguir implantar essas transformações, até mesmo por um maior interesse, talvez, do mercado imobiliário. Eu queria saber com você se existe também, já a partir do plano diretor, esse movimento também nas áreas periféricas, porque existem eixos nas áreas periféricas, e a gente tentar entender se isso também está acontecendo em locais que não são já estabelecidos. Então, se está tendo, por exemplo, aumento de alvará, desde que foi feita a implantação nessas áreas mais periféricas, ou se isso só está acontecendo, por exemplo, em regiões já consolidadas. Essa é uma ótima pergunta, porque isso está sendo discutido, agora a gente está revisando o plano diretor de São Paulo, e isso é um elemento forte de discussão, porque os eixos foram definidos como um eixo só, um tipo de eixo, praticamente para a cidade toda. Então, se é região periférica ou região central, os eixos têm os mesmos parâmetros, coeficiente de aproveitamento máximo 4, e etc., outras coisas que a gente já comentou aqui, alguns detalhes, inclusive, que vale a pena consultar na própria lei do plano diretor. Não se diferenciou os eixos por região, a não ser alguns casos específicos de regiões de proteção ambiental. E uma hipótese que se levantava é, muito bem, os eixos vão funcionar, vão adensar, mas só nas regiões consolidadas, nas regiões em que o poder aquisitivo é maior, que tem mais interesse das pessoas em morarem lá, e isso não vai acontecer nas regiões periféricas. O que a gente tem visto através dessa pesquisa em que a Brain é uma das nossas parceiras, é que isso não é verdade. Os eixos estão atraindo produção imobiliária, estão atraindo produção de habitação, de residências, em várias regiões. Se a gente plota os eixos e a quantidade de novas residências que foram criadas, novas à produção habitacional, em função da distância ao centro da cidade, ou em função do acesso a empregos, a gente vê que essa distância não é um fator relevante para explicar. Em geral, você tem eixos distantes que estão atraindo muita produção imobiliária, eixos distantes que não estão atraindo tanto, e eixos próximos da região central que estão atraindo e que também não estão atraindo. Distância ao centro, estar mais periférico ou mais central, não aparece como um elemento explicativo relevante para a produção imobiliária. Em geral, os eixos, em geral, bombaram, digamos assim. Eles foram capazes de atrair, a gente mais do que dobrou a produção imobiliária nos eixos a partir da sua implementação. Certamente, isso é muito claro nos números, o plano diretor criou incentivos corretos para atrair a produção imobiliária para os eixos. O que acontece é que nas regiões mais centrais você tem uma produção do que a gente chama de R2V, da produção para mercado, e nas regiões mais distantes você tem também R2V para uma classe média, média-baixa, e você tem muita produção de HMP e de HIS, então de habitação de mercado popular e de habitação de interesse social. Então, tem essa heterogeneidade, mas de forma geral os eixos bombaram e bombaram em qualquer lugar. Os eixos que não bombaram são os eixos que você tem pouco solo para incorporação. Então, eixos que já estão em regiões já muito verticalizados, muito consolidados, como a região da Avenida Paulista, por exemplo, eles não tiveram um grande diferencial de produção imobiliária pré e pós-plano diretor. Isso é uma análise que a gente fez, que a gente vai publicar em breve. São esses, ter disponibilidade de solo é o mais relevante para ver se um eixo atraiu ou não atraiu. E, ainda que você, a gente veja que a disponibilidade de solo tem ainda muita disponibilidade de solo dentro dos eixos, apesar de todo o avanço, de toda a atratividade, ainda tem eixos que têm muito solo disponível e que vai ser alvo de muita procura, muita demanda por esses terrenos para a incorporação imobiliária nos próximos anos. muito obrigado pela entrevista. É um tema importante, ele faz parte, ele faz parte do centro da pesquisa que está sendo desenvolvida, então, acho que foi legal a gente poder debater ele aqui. Queria convidar todo mundo que está assistindo o vídeo para se inscrever aqui no canal da Brain e também curtir o vídeo para também ter acesso às nossas próximas entrevistas. Nós vamos continuar fazendo entrevistas sobre alguns temas, então convido todo mundo a continuar acompanhando aqui o nosso canal. Até mais, Adriano, até a próxima entrevista. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui. Até a próxima entrevista.